As feições são de meninas, mas os movimentos mostram que essas jovens são atletas experientes. A Kawane Zanitin, por exemplo, tem 18 anos. A 15 está em cima da sapatilha. Com todo esse tempo, ela coleciona experiências. Já participei de vários campeonatos, campeonato paranense, brasileiro, sul-americano, jogos escolares, juventudes abertos, jogos escolares nacional, várias competições por aí. Agora é hora de levar toda essa experiência para o exterior. A Kawane e mais quatro meninas vão participar de uma competição em Belgrado, na Sérvia. Esse campeonato é um campeonato internacional. Ele se chama Ritam Cup 2023 e ele será realizado na Sérvia, na cidade de Belgrado. E ele é um campeonato onde a FIG estará presente. A FIG é a Federação Internacional de Ginástica. Por isso ele tem uma importância, ele é extremamente importante. Não é qualquer campeonato. Realizado entre a Prefeitura Municipal de Pato Branco e o Instituto Teófilo Petrikoski, o projeto vem colhendo excelentes resultados, consequência de muito esforço e também treino. A rotina de treinos é bem intensa. Treinamos em torno de mais sete horas, sete horas e meia todos os dias, seis dias por semana. É muito comprometimento. Para o secretário de esportes, a participação das meninas na competição coloca Pato Branco no cenário mundial. É uma satisfação ver que todo esse conjunto de poder público, iniciativa privada, possa ter o resultado final que é diretamente nas atletas. E hoje é um momento histórico para o nosso município. Nós termos atletas que vão representar a nossa cidade, nosso estado e também o Brasil numa competição internacional lá na Sérvia. É um momento de orgulho e é algo que nos comprova realmente que todo o trabalho, todo o empenho, toda a dedicação que está tendo nesse projeto está colhendo frutos muito saudáveis e a gente possa ter voos ainda maiores com todos os nossos atletas. O Instituto Teófilo Petrikoski é um dos grandes apoiadores do projeto. Em dois anos de projeto nós temos meninas campeãs já em competições oficiais, seleções latinas vindo para cá, conhecer o nosso projeto, conhecer o nosso trabalho e reconhecimento da Confederação Brasileira, de ginástica, com meninas sendo selecionadas. Então é uma coisa incrível em tão pouco tempo. A alegria no rosto é de quem está preparada para o desafio. Eu estou com uma expectativa grande e a gente vem treinando muito, muito tempo que a gente vem se preparando, é uma preparação de longo tempo. Espero que eu vou lá, dê o meu melhor e com certeza o resultado é só uma consequência.